Boa noite, Lúcia. Boa noite, Sérgio. Boa noite aos nossos telespectadores. Olha, Lúcia, transformaram uma doença, uma pandemia, uma experiência inédita em politicagem. Você que saiu do outro lado da tela, analisa comigo um país com 210 milhões de brasileiros. Como disse a Lúcia, um navio em alto mar, sem bússola, sem comandante, tirar os poderes do chefe da nação. O preço está aí. Desemprego, miséria, suicídios, empresas e comércio fechando as portas. Violência doméstica, pedofilia, presos sendo libertados, tudo em nome do coronavírus, com o clichê para salvar vidas. Estão detonando com as vidas. O presidente Bolsonaro sempre foi contra o famoso lockdown. Defendiu isolamento vertical desde o início. A vontade do presidente foi ignorada por decisão do STF, com apoio da rede Goebbels, repassada para prefeitos, governadores, com decisões incoerentes e absurdas, como ocorreu neste final de semana em Porto Alegre e Pelotas, o famoso lockdown. Olha, veja você, telespectador. Jair Bolsonaro defendia desde o início o tratamento precoce com azitromicina, hidroxicloroquina, com 100 mil mortos agora. Grande número de prefeitos e governadores decidiram colocar a medicação à disposição da população. Tem gente que reclama do ministro da Saúde. Mas o ministro da Saúde, o marqueteiro Mandetta, lembram? Pregava que o paciente só procurasse hospital quando estivesse com falta de ar, o que provocou com certeza o comprometimento de pacientes que poderiam ter evitado a hospitalização, UTIs e óbitos. A pergunta que não quer calar meus amigos Lúcia e Sérgio. Se o que o presidente pregava e prega nunca foi praticado, como é que ele pode ser responsabilizado pelas mortes? Culpar Bolsonaro por 100 mil mortes é a fotografia da disfarçatez. E tudo isso que nós estamos vivendo em Porto Alegre e no governo do Rio Grande do Sul, eu também considero uma inexperiência dos nossos governantes que estão perdidos neste momento, Lúcia e Sérgio. Obrigado, Milton.